Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Teise e você está no Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e também já compartilha Pessoal, vamos fazer o nosso combo da fofoca hoje com 9 canais, começando gente por Oxente Aninha Hoje domingão né meu povo, a família das cajazeiras foi almoçar fora Menos Aninha e seu marido Rafael, porque o maridão dela né gente, tem problemas com a Di, pois é, eles não conversam né E aí a Aninha e o marido gente, foi para outro canto enquanto a família toda se reuniu Gente, eu fico muito, muito curiosa, o que será que houve de tão grave assim para os dois não conversarem gente Segundo a Di, esses dias ela foi perguntada sobre isso lá no Instagram, ela falou que mais para frente vai abrir um vídeo gente Para explicar toda a situação Vamos falar de Mari Gil e Viviane Magalhães, pois é gente, as duas foram curtir um domingo na praia, pois é, no dia de hoje E parecia gente, ser a mesma praia tá, parecia ser o mesmo lugar É muita coincidência né meu povo, por mais que as pessoas dizem que elas não tem inveja uma da outra E até que a Mari Gil né, fale que os ataques vem lá da dona Viviane Magalhães A coisa ali é muito suspeita, porque em tudo elas tentam imitar uma a outra Opiniões à parte gente, isso foi coincidência? Não sei Vamos falar da família jeito louco de ser gente, a Anne fez um pequeno desabafo no Instagram né Porque ela e o marido e os filhos estão em viagens né Vai aparecer aí né, com certeza lá com o Louvicople, lá na Japa e sei lá mais aonde que eles vão gente Ela falou que o Reginaldo esqueceu de tomar a medicação da pressão gente Pois é, ele toma remédio controlado e esqueceu de fazer o uso E ela também esqueceu de estar lembrando o marido aí de fazer o uso da medicação né Ela falou que infelizmente né, esqueceu, mas que graças a Deus não aconteceu nada com o marido Todo mundo sabe quem estava viajando né gente, são eles e quem estava no volante era o Reginaldo Ela falou que ele começou com dor de cabeça, ficou com dor na nuca Mas conseguiram chegar em segurança né, no destino, o primeiro destino que é na casa da mãe do Reginaldo Ela também falou gente, que o Regis é muito tremoso, pois é, não gosta de ir em consultas com o médico Não gosta de tomar remédio, mas é caso né gente, de ter que realmente se cuidar E outra, total imprudência né, se o homem estava passando mal né gente, se não estava bem Por que não parou numa pousada, dormisse, descansasse, fizesse o uso da medicação Para depois estar pegando né, estrada novamente Não pensou na segurança dos filhos né, se o povo pensa mais o que? Em visualizações, vamos falar a verdade porque é assim que acontece né A Amanda Costa gente, mais conhecida como menina, mulher Abriu um vídeo para dizer gente, que recebeu 100 reais de pensão, isso mesmo 100 reais de pensão do pai e dos filhos Ainda fez um videozinho gente, mostrando que ela conseguiu comprar com 100 reais Realmente gente, eu não entendo a Amanda né Ela sempre diz que ganha bem aí né, com tal marketing digital, com esses joguinhos né No Youtube também, ela pode não ganhar rios de dinheiro, mas ela ganha uma graninha boa né É direito das crianças a pensão? É, agora ficar mendigando gente, uma coisa que, sinceridade, não supre ninguém E muito menos os filhos dela né, com esses 100 reais Isso com certeza não supre a necessidade das crianças É obrigação dele sim, ele tem que dar Mas vamos falar a verdade né gente, ficar esperando por isso daí Ainda fazer vídeo, mostrando que o cara deu 100 reais de pensão Ai gente, eu acho que ficou, é muito feio para ela Isso é a minha opinião tá gente, respeito a opinião de todo mundo Mas ela que está sempre mostrando os rendimentos no Instagram Fica muito suspeito, fica reclamando de situação financeira né Vamos falar de Elayne Oliveira gente, pois é Vocês lembram que ela colocou a câmera para vender no Mercado Livre? Levou uma pernada gente, pois é, levou E aí né, a câmera voltou para casa E aí agora ela resolveu gente, fazer uma rifa Pois é, a cada número né, 10 reais Cada número 10 reais E aí a mulher tá doida para vender né gente Porque, não sei muito bem Mas, será que a situação tá legal por ali? Não sei não, fico nessa dúvida Afinal de contas, 3 crianças e mais uma a caminho É muito gasto né gente, é muito gasto E ela não desistiu de vender a câmera Será que já vendeu os tais livros também gente? Será? Não sei Vamos falar de Marcinha de Jesus Que está em transição capilar né Todo mundo viu que ela ficou vários dias Dizendo que fez uma mudança radical Que ia mostrar em vídeo e blá 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 Mostrou gente, cortou o cabelo né, na altura do ombro Mas cá pra nós Muita gente achou estranho Como ficou o cabelo da Marcinha É claro né gente, é uma transição O nome já diz né Vai sair disso para uma coisa bem melhor Mas que ficou estranho gente Ficou aquela franja então Não tá enrolada, nem tá lisa Tá muito estranho aquilo gente Muito, muito estranho mesmo Tanto, tanto mistério Pra nada né Pra nada Sarah Kelly meu povo Sarah Kelly tá na nova fase aí né Fez também aquele suspense todo Falou que ia ter vídeos assim, assado Não tá repercutindo muito bom gente O último vídeo dela há dois dias atrás Está com 63 mil visualizações Isso indica que o povo não tá gostando muito Dessa nova fase da Sarah Kelly né Será que ela vai realmente continuar esse caminho Segundo ela, é a cara dela né É o que ela gosta de fazer Ou vai voltar com o teatrinho né Aquele, aquele teatrinho que a gente sabe Que a Sarah gosta de fazer E depois vir choramingar Por isso e aquilo E chorar no Instagram Veremos quais vai ser O próximo capítulo da história Sarah Kelly e a nova fase né Por último vamos falar gente Da desesperada, da chorona Ai da dramática Talita Ferreira Irmã de gatona Dai Ferreira né Pessoal, não deu nem 24 horas Que a menina ocultou o canal E já voltou com a vida ativa Por lá no Tutube né Pois é A pessoa disse que ia sair Por causa de críticas Por causa disso e daquilo Já não estava mais aguentando As pessoas mandarem ela ir trabalhar Fazer alguma coisa da vida Porque não é porque a pessoa A pessoa tem né gente Depressão Que é motivo da pessoa Ficar estirada em cima da cama né Tem muitas pessoas muito produtivas Que tomam aí suas medicações corretas Tudo direitinho E vive sim né gente A vida dando um passo de cada vez No caso dela Ela queria né gente Ficar milionária Trilionária aí No Tutube Quem sabe até passar A irmã dela Que é a rainha da choradeira né Mas não funcionou Ela vai ter que se contentar Por enquanto Em ficar com as visu Dessa forma E melhorar o conteúdo né Parar de ficar Enfrentando resenhistas Nos canais alheios Parar de ficar Querendo ser mais Do que os outros E baixar a bola E ter mais criatividade Afinal de contas Ela só tem 17 aninhos né Meu povo E essa fase É a fase que o povo gosta De inventar muita coisa Sai, se diverte Né Tá sempre com a cabeça Mil por hora Então ela tem capacidade sim De dar aquela levantada No canal Mas põe aqui embaixo O que você achou do vídeo Deixa o like E compartilha Tchau